Música Bem vindos ao Mais Chocado para a SPCA No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista antiga do Batman Mas que foi recentemente relançada ou lançada pela primeira vez pela Panini Já tinha saído pela Abril, mas é a primeira vez que a Panini lança E eu estou falando de Batman Veneno Aqui está uma marcação da página Que eu já li E essa aqui é uma história que saiu numa mensal Chamava Batman Legends of the Dark Knight No início dos anos 90 Na verdade ela começou em 89 E era uma série paralela do Batman Onde mostrava histórias que poderiam ou não ter envolvimento cronológico Normalmente tinham, mas elas eram deslocadas do tempo Elas poderiam ocorrer em qualquer momento da história do morcego E pelo menos nas primeiras edições elas trouxeram histórias bem interessantes Uma das características é que cada arco era uma equipe criativa completamente nova Que tinha uma certa liberdade para trazer novas histórias E isso proporcionou muita coisa interessante E essa Batman Veneno ela vai pegar justamente as edições 16 a 20 Da Dark Knight Lendas do Cavaleiro das Trevas Um detalhe interessante é que a revista durou 215 edições Ela foi de 1989 até 2007 Então mostra como ela trazia histórias boas Durante muito tempo e muitos leitores acham que essa série era a melhor coisa que tinha do Batman Mas enfim, vamos para lá Ela tem o roteiro do Denis O'Neill Aqui a arte, ela teve esboços dos Trevor Von Eden Com os desenhos do Christian Brown A arte final do José Luiz Garcia Lopes E as cores do Steve Olive E aqui a gente tem uma narrativa com bastante influência do gênero noir O Batman que sempre teve essa pegada detetivesca Nessa revista, nessa minissérie veneno Nesse arco veneno O lance detetivesco ele ainda é acrescido de uma aura mais pesada de opressão O Batman mesmo, o Bruce Wayne Ele está numa situação onde ele não consegue fugir A história justamente começa com ele tentando salvar uma garotinha De um atentado, basicamente Ela foi sequestrada e foi presa em um determinado local Que está enchendo de água Ele vai atrás da garota, mesmo sabendo que tudo pode cair E usa o máximo de sobre-humano que ele tem da força dele Até ele não aguentar mais tirar todas as pedras E isso resulta na morte da garota Que vai assombrar o Bruce Wayne nessa história inteira Ele pesa muito isso pra ele E quando o Batman vai contar pro pai da garota Que é um cientista farmacêutico O cientista, ele estranhamente Não está nem aí pra morte da filha Mas ele joga uma proposta pro Batman E fala que ele tem uma droga Uns comprimidos que vão trazer Vão libertar uma força ainda maior De quem tomar O Batman inicialmente Nega essa proposta Mas ele vê, ele se sente completamente falível E que talvez usar essa droga Pode trazer, pode salvar mais vidas Do que causar problema Bem, claro Nesse início, por pior que seja Ele aceita, no fim A droga desse médico E aí, essa droga realmente vai trazer mais força pra ele Mas também vai trazer uma dependência química O Batman, vamos acompanhar todos os efeitos da droga pesada O vício que o Batman vai ter Ele vai abandonar o morcego Meio que inconscientemente Não aceitando Como se o morcego não aceitasse mais O Batman, utilizando essa droga Ele usa uma roupa comum De chapéu e sobretudo E vai se tornando cada vez mais violento E perdendo a capacidade de concentração Ele perde a inteligência Fica nas mãos desse médico E Extremamente forte Mas por meio da revista A gente vai acompanhar um período É uma edição inteira Que foi Destinada, né? Nessa minissérie Nessa série mensal Em cinco partes Que vai tratar desse período de abstinência E da reabilitação Do personagem Enquanto os vilões O médico O farmacêutico E um aliado dele Que é um militar De alto gabarito Eles Fogem para uma ilha A ilha de Santa Prisca Para continuar fazendo Continuar pesquisando sobre essa droga Fazendo experiências No filho Desse Desse militar Com o tempo Ao mesmo tempo que o Batman Está se reabilitando E limpando O corpo dele da droga Esse garoto Que ele era Um garoto completamente inocente Até meio Ele tem Ele é super alto E meio fraco O pai não gosta dele Por ser Afeminado E todos aqueles preconceitos O garoto ele vai ficando Cada vez mais Violento E tendo esse Esse traço Meio Monstruoso E Deformado O que a gente vê É que ele está perdendo Realmente As Capacidades mentais Dele Se perdendo Para essa droga Que esse médico criou É uma boa história Ela é impactante Ela apresenta Um desenvolvimento narrativo Como eu disse Bem pautado No gênero noir Ele tem certa Certa mensagem Antidrogas É uma história de 1991 No auge Desse movimento De caça às drogas Dos Estados Unidos Os personagens quebrados Sem esperança Essas caixas de texto Fazendo uma narração Em off Ambientação Elas jogam Elas jogam Elas jogam o leitor Para dentro da história De uma forma Bem Bem interessante Eu acho que é um conto Muito Muito envolvente Que Pode ser tratado Como fora da cronologia Mas são Elementos E algumas palavras Dessa Desse vídeo Para quem conhece O Batman Já deve ter sacado São os primeiros elementos Para criar o Bane Mais para frente Esse veneno É a base Do que vai trazer força Para o Bane E justamente os dois O farmacêutico E o militar Eles vão fugir Para a ilha de Santa Prisca A ilha Praticamente Uma ilha prisão Uma ilha Toda errada Que fica no Caribe Claro que foi uma Uma crítica Do autor A Cuba Que Eu pessoalmente Não concordo Mas essa era a toada De quando foi criado Se eu não me engano Em 1987 Alguma coisa assim Na revista ainda Do Questão E Bem A fuga deles Para Santa Prisca É um É um início Do que Mais tarde Viria a se tornar O Bane Com toda a sua Com toda a sua capacidade Tanto mental Quanto física Diferente do que é retratado Em muitos dos filmes Enfim Eu gostei bastante De veneno Eu não tinha lido ainda Eu li algumas edições Dessa Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas Algumas edições Que eu tenho Da Da própria Editora Abril Nego É Gothic Que não foi relançado ainda Mas a Xamã Que já foi Já foi lançado Pela Panini E que se não me engano Eu fiz um vídeo Sobre ela Aí a gente tem Essa Esse arco São todos arcos Bem legais E se vocês ficaram Interessados Acho que vale a pena Tá R$22,90 Tem uma Uma qualidade Bem interessante Não é um preço Tão exorbitante Por uma história Bem legal Do morcego E Se já leram Batman Veneno Comentem aqui Se não leram Se tiveram interesse Se acharam legal Essa ligação Com o Bane Ou não Comentem A gente conversa Nos comentários Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto No Facebook E também assine O arroba Presto Gaudio Me segue lá No Instagram Onde eu falo mais Sobre filmes e séries E às vezes Sobre algum evento E acho que é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Tchau